E dando aquele rolê, meu povo, já vou chegar ali agora no meu amigo Flávio, o Levi também, eles já estão aqui dando uma descascada num bolo da Volkswagen, ar-condicionado. Bom, ele vai dar várias dicas, eu estive conversando um pouquinho com ele já sobre esse assunto. Demando um pouquinho de atenção, agora na época do verão a galera está aí completando gás de ar-condicionado, mas eu te pergunto, completar simplesmente é a solução? Bom, vamos ver aqui o que o Flávio me disse sobre o assunto, ele já está ligando aqui, instalando a recicladora para poder dar essa dica para vocês. Vamos lá? Grande Flávio, aqui você está jogando a recicladora no carro, instalando, ligando ela. Para a galera lá, bem simples, para a galera que não pegou a manha ainda desse negócio de ar-condicionado, a pergunta que eu quero te fazer, que eu quero que você passe para a galera é carregar o gás, chegar lá só e colocar a pressão de gás. O que você indica que deve ser feito? Bom, doutor Carlos, na verdade o procedimento correto é usar um equipamento que a gente chama de recicladora, uma estação recicladora de ar-condicionado. Vamos lá, digamos que a gente identifique um problema no carro, por exemplo, isso aqui é uma válvula de controle de fluxo que vai lá no compressor do ar-condicionado. E você repare que aqui a gente tem uma quantia de gás aqui, ainda no carro, dá para ver aqui que tem, as mangueiras estão ligadas aqui na alta pressão, aqui na baixa pressão do ar-condicionado aqui do carro. A gente não pode simplesmente, né doutor Carlos, ir ali e desconectar a tubulação de ar-condicionado e jogar isso tudo para a atmosfera, né? Isso aí vai ir para a camada de ozônio, né? É altamente prejudicial ao meio ambiente. Então a gente instala a máquina, recolhe esse gás, faz todo o procedimento, a manutenção que é necessária. Depois, existe uma plaqueta no carro. De informação aqui, né? Geralmente vai marcar nessa região, né? Geralmente ela fica por aqui, mas quando a gente não tem, não tem problema. A gente pega lá no nosso banco de dados. No Exitronic, né? Sim, exatamente. A gente pega no banco de dados a quantidade correta de gás do carro. Não é correto você fazer carga de gás usando só a medida dos manomos. Só pressão. É, exatamente. Porque aqui só tem as pressões, tá? A gente não tem a quantidade em peso. Aqui está a quantidade em peso. Essa quantidade de 3, 490 é o que a gente tem no contêiner interno da máquina. Esse aqui é o armazenamento de gás que a gente tem aqui. São 3 quilos. 3, 490 nós temos dentro da máquina. É o gás da máquina que você vai depois aplicar corretamente, conforme a informação, literatura técnica do fabricante. Exatamente. Vamos supor que o carro vai ter 600 gramas de gás. A gente vai dar os controles aqui, os comandos aqui. E a gente vai aplicar apenas o que o fabricante recomenda no carro. Então, por exemplo, fez toda a manutenção lá. O carro pede 600 gramas. A gente vem aqui e faz todo o procedimento. Aqui no quilogramas aqui já vai aparecer os 600 gramas que a gente teria que colocar. E aí a máquina faz o procedimento praticamente sozinha. No caso desse carro aqui, a gente com um estatua aqui que está com uma meia carga, vamos dizer assim. Uma carga parcial de gás. Então o carro não está refrigerando bem. É uma suposição baseada em uma pressão. Baseada em uma pressão, exatamente. Trabalhar com pressão não é a medida certa. Exatamente. É o peso que é a medida certa. É o peso que é a medida certa. Então quando você acha que tem uma meia carga de gás, que o pessoal fala da forma genérica, deduz-se que tem metade do peso. Mas isso não é, não tem exatidão nenhuma. Não, nenhuma. Pode ter um defeito no compressor, pode ter um defeito em um monte de lugar. Exatamente. E quando a pessoa quer fazer uma carga de gás apenas pelas pressões, ela pode ocorrer um equívoco. Por exemplo, se o compressor estiver funcionando bem, o sistema estiver funcionando bem e ele for colocando uma pressão, vai colocando uma quantia de gás, analisando a baixa pressão aqui, ele tem apenas uma ideia da quantidade que o carro necessita, mas não exato. E principalmente no caso de um carro que estiver com problema no compressor, com uma válvula de fluxo com problema, por exemplo, aí que ele vai ficar mais perdido ainda. Então o correto sempre é remover o que tem, a máquina faz a reciclagem desse gás, ela adiciona a quantidade necessária para chegar o que o fabricante pede. Aproveitando, por exemplo, o câmbio do 206, o pessoal pode até medir nível e tal, mas o procedimento da montadora é, drene todo o óleo, um câmbio mecânico de um 206, e aplique os 2 litros, ou 1 litro e 600, conforme o fabricante manda. Nesse caso então, usar a leitura de pressão não é o adequado. O adequado é o que a máquina e o que a literatura que está no carro já diz, peso. Exatamente, veja bem que a gente tinha uma pressão aqui, 4 bar, a pressão está praticamente já indo para zero, eu tinha que ter me falado para você que estava com meia carga, mas veja bem aqui, de 4 quilos já está quase em zero, e olha o que transferiu para a máquina. Zero. Praticamente nada, em matéria de peso mesmo não tinha nada, tinha apenas aí um resquício de gás ali, né, então é pressão e peso. Posso fazer uma outra pergunta então? Vamos dizer que esse carro chegou aqui, tem pressão zero. Sim. Aí você liga a recicladora para puxar, para agir, incluir, e não tem mais nada lá dentro. O pessoal chega e acha um vazamentinho, e só vai lá e pá, remendo o vazamentinho e já mete gás para dentro. Mas você está me comentando comigo do filtro secador, se o sistema já trabalhou exposto ao ambiente, à umidade natural da mente, esse filtro secador não pode ser reaproveitado, né? Exatamente, não, se o sistema ficou aberto por um determinado período, a nossa atmosfera aqui fora, ela tem uma quantidade de umidade, né, e essa umidade vai contaminar o sistema, a umidade vai danificar todo o sistema lá dentro, vai corroer todo o sistema lá dentro. Então, o filtro secador, ele tem um composto lá dentro, o pessoal chama de sílica, e ele vai remover essa umidade. Então, se a gente não sabe que o sistema ficou aberto por um longo período, aí é importante fazer a troca do filtro secador assim. Então, entra com vácuo, essa máquina faz tudo isso? Faz tudo isso, a máquina aqui praticamente ela faz tudo o que você precisa. Ela recolhe o gás, ela recita o gás, depois nessa função aqui ela faz vácuo, depois ela coloca o óleo, né, que trabalha junto com a linha, né, e por último, você coloca o gás aqui com o peso que você determinou aqui. Uma outra coisa também que eu vejo muito, eu já trombei com isso, eu vi pessoa fazendo isso cair há muitos anos atrás, eu perguntei, vem cá, quanto que vai de óleo nesse compressor? Ah não, todo carro que vem, eu coloco 50ml e já era. Então, quer dizer, tem um amigo meu que foi pra mim, que foi pro Master Internacional do diagnóstico da Bosch lá, a gente foi pra Madrid e tal, esse ano inclusive tem outra turma. Olha, ele tá drenando o óleo aqui, ó. Tá drenando o óleo, ó. Tá vendo? Tá drenando o óleo pra depois aplicar o óleo a quantidade correta, ou seja, põe-se um cilindro pendurado com um relógio de pressão, mete o cilindro pra dentro, tampa com os paradrapos, mete um tanto de óleo lá pra dentro e pau, próximo ao carro, aqui não. A máquina pesa, tira, faz todo o procedimento, ela vai aplicar a quantidade correta, certo? Mas pegando aí na carona do Nilson, ele dizia o seguinte, um cara comentou com ele, ah, tem dois jeitos de fazer, tem o meu jeito e o jeito certo. Exatamente. É, o óleo, ele tem a quantidade de óleo que vai no compressor, né? Normalmente aí gira em torno de 150 ml no compressor e mais em cada componente do sistema de ar vai também uma quantia lá, faixa de 25 ml pro evaporador, aí também tem o condensador e por aí vai. E é um óleo especial, ele se liga ao gás, ou seja, não é um óleo qualquer. Não é um óleo qualquer. E tem gente ainda que tá colocando os produtos meio loucos no sistema de ar-condicionado que promete que vai, mas quer dizer, não é o gílio, é o jeito certo que tem que ser feito, mesmo que ele puxa mais caro, né? É, se a gente tem um produto correto, se a gente tem um produto já que é determinado pelo fabricante, não é bom inventar, né? Então tá aí, recicladora, peso, não pressão, ponto. É, até queria acrescentar uma coisa, vamos imaginar uma coisa assim, é, de uma forma mais fácil pra pessoa entender. Você imagina que seu carro tá acendendo a luz de óleo, então, se você entende que tá faltando óleo lá no cárter, aí você pega um galão escuro, uma quantidade que você não sabe quanto tem lá dentro, você não conseguiu saber a quantidade certa do galão, e com o motor em funcionamento, vai adicionando óleo lá em cima do óleo velho, né? A gente não sabe quanto esse óleo rodou, vai adicionando óleo novo em cima do óleo velho, até apagar a luz de óleo. Ok, apagou a luz de óleo, pronto. Você não sabe a quantidade que entrou, vamos imaginar que é um carro que não tem vareta de óleo. Você não sabe a quantidade de óleo que entrou, mas que terminou o processo de recolhimento. Ela recolheu o que aqui agora? Então, ela recolheu todo o gás, a gente já não tem mais pressão, agora a gente pode abrir o sistema pra fazer qualquer reparo ali com segurança. A gente pode soltar uma conexão, uma tubulação ali, sem que vá esse produto nocivo aí pro meio ambiente e sem risco também pra saúde do operador, né? Então, voltando aqui do assunto da pessoa colocando óleo no carro, a esmo. Ela tá colocando, apagou-lo de óleo, ok. Mas ela colocou óleo novo misturado com óleo velho, ela adicionou uma quantia que ela não sabe quanto que ela adicionou e ela não sabe quanto ficou. A gente já recebeu aqui na oficina até, carro que a pessoa tinha um problema lá no compressor e a pessoa foi colocando uma quantidade absurda de gás pro carro gelar, né? Pro carro refrigerar. Não refrigerou, veio aqui com uma quantidade absurda de gás, né? Então, por isso que não é bom fazer pela pressão. Pode até explodir um compressor aí fácil. Pode, pode já, teve caso já, se o motor tiver uma certa rotação com uma quantidade absurda, porque o gás a gente fala gás, 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 mas na verdade ele é líquido, né? Líquido, gás, líquido, gás. Então, uma hora ele tá em líquido, uma hora tá gás, né? Aí no sistema. E uma quantidade absurda de gás em termos de líquido lá dentro, a hora que a pessoa apertou o botão lá, explodiu tudo, chegou até a quebrar o farol do carro. Meu Deus do céu. Então tá aí, beleza, recicladura de gás, de ar-condicionado pra galera. Sabendo agora, novamente, eu vou sabitar aquela pesada. Peso, não pressão. Bacana? Valeu, Flávio. Isso aí. Os manômetros lá, aqueles antigos. Aí se você tiver uma deficiência de cilindro, você pode entrar nessa função assistência técnica e fazer o cancelamento do cilindro, porque ele desliga o bico, tá? Sem você precisar ir lá, tá desconectando o bico, sem gerar código de falha no sistema e você consegue ir sabendo qual... A gente já mediu a compressão, você sabe que tem um cilindro ali que tá com uma compressão diferente do outro. Você faz o cancelamento do cilindro, você vai otimizando o seu poder de testes. Opa! Uma super dica pra você que se inscreveu em nosso canal. Do lado da palavra inscrito tem uma engrenagem. Tica a ela e selecione enviar atualizações. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo no meu canal ou programar um novo evento ao vivo, você vai receber um e-mail. Bacana, né? Tica a ela e selecione enviar atualizações.